O primeiro deputado de escrita é o deputado Valadares Filhos, que é autor e membro da comissão. Senhor Presidente Roberto Santiago, Senhor Dilton, Senhor Nelson, Senhor José Antônio, Senhor Everson, primeiro agradecer pela presença, cumprimentar também os colegas deputados. Senhor Presidente, eu vou me focar no objetivo do requerimento que teve a sua prioridade, os problemas recentemente acontecidos no Nordeste, em oito estados nordestinos. A primeira pergunta que faria era ao Senhor Dilton. Gostaria de ouvir do Senhor qual foi a causa do apagão, o que foi que aconteceu, porque, sem dúvida alguma, isso levou muito prejuízo aos estados nordestinos, especificamente. Então, eu queria ouvir do Senhor esse esclarecimento. Ao Senhor Nelson, faria também mais duas perguntas. Era em relação a quais foram as providências tomadas da ANEL em relação a este apagão. E a outra pergunta é como é feita essa fiscalização de manutenção da ANEL e quais foram as punições feitas pela agência em relação a apagões feitos pela Chesse, pelos responsáveis da geração de energia em nosso país. Então, eram só essas perguntas que eu teria que fazer, porque eu acho que, com essas perguntas, podemos fazer um esclarecimento mais geral do que aconteceu. E se também há risco, e essa pergunta seria para os dois, especificamente para o representante da Eletrobras, também se há risco de novos apagões e como é que está sendo acompanhado esse problema. Deputado Maurício Quintero. Presidente, deputado... Obrigado. Obrigado. Obrigado.